O que é que é malta do aço, como o título indica, vamos acordar o morto do onda, que é aquele que está ali atrás. O homem está há tanto tempo parado que a bateria morreu. Desde já, se o áudio tiver um bocadinho manhoso, volta e meia, é que a GoPro 7 vai corrigindo o áudio conforme há ou não vende. E como vocês sabem que eu sou um homem da GoPro, eu só uso GoPro, então se o áudio atrofiar já sabem que é da cama. Temos aqui o nosso cup de track day e aqui o nosso raivoso. Ah, antes de mais vou-vos dar aqui um update da mansione francês. Estamos aqui em pinturas. Deixem ver se eu vos consigo mostrar aqui atrás. Andam aqui os homens nas pinturas a arranjar aqui algumas fissuras que a casa tinha. Andam aqui a tratar disto. Portanto, isto ainda há aqui muito trabalhinho para fazer. Como vocês sabem, eu não sei quando é que vou lançar os vídeos, mas na data da gravação era assim que isto estava. Agora, vamos aqui tratar do menino. Eu já tenho aqui o meu tripé, que vai dar jeito para quando a gente for pôr o carro a trabalhar. Se ele trabalhar, eu não estar com a GoPro na mão. E temos aqui uma bateria da Auto Parts Logística. Que eu comprei foi 61 ou 62 euros. Porquê? Porque é das grandes. Se vocês sabem, ou não, ou se ficam a saber, eu tinha a bateria ainda do meu VTi. Do 1600 VTi, quando eu tive um motor do 1800, ainda tinha esta bateria. Sinceramente, sinceramente, eu não sei se os K20s, por serem 2000, a bateria é mais forte ou não. Mas também caguei. Eu mandei vir uma mais forte e foda-se. 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 Como a bateria também está aqui atrás, poderá haver alguma perca, alguma coisa, não quer saber. Mandei vir uma bateria de um motor maiorzito. Que este é um 2000. Esta bateria é mais forte. Aquela é mais fraca. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque, sinceramente, mesmo quando esta bateria estava boa, Epa, eu parece que o poder de arranque da bateria não era suficiente para rodar bem este 2000. Vocês vão-me perguntar de certeza porque é que eu tenho a bateria na mala. Ora, a bateria... Olhem para esta obra de arte. Olhem para esta obra de arte, companheiros. A bateria original é aqui, como vocês sabem. E, normalmente, o pessoal, quando faz swap para K20, remove o ABS e remove a direção assistida. Que eu tenho aqui uma bomba de direção assistida. Que vocês estão a ver aqui. Removem o ar-condicionado. Que eu também tenho aqui os tubos feitos à medida de ar-condicionado. Estão ali ligados atrás. E remove também a bomba de ABS. Coisa que a gente não fez. O Tiago, da C2 Racing, foi um artista. E o que é que ele fez? Fez uns apoios mais altos para a bomba do ABS. Subimos a bomba. Epa, e a bateria agora... O apoio da bateria tinha que ficar aqui mais baixo. E já não bate aqui. Das duas uma. Ou a gente colocava daquelas pequenas. Que, por acaso, eu também tive no B18. Mas não gostei. Vocês disseram que não vale um boi. Descarregam duas, três vezes. Burgo. Então, optámos por meter uma na mala. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui a nossa bateria nova. E vou ver se o gajo pega. É aquele com esta. E, aliás, eu já dei cabos com uma velha que tinha aqui. Com outra velha que tem ali. E, resumindo, eu tenho três baterias. Como vocês veem, está tudo com cabos e não sei o quê. Eu tenho três baterias mortas. Agora está ali uma nova da Auto Parts. E vou pôr isto a funcionar. Vamos lá ver se ele pega. E aí Se inscreva no canal. As bombas já está tudo a puxar. Vamos pôr isto de fora para ouvir o cold start de fora. Vamos lá. Já temos um menino a funcionar. Agora é só apertar ali a bateria e está tudo nos trinques. Muita malta tinha me dito que a onda tinha morrido, que a onda estava morta. Não está nada morto. Olha aqui o menino. Olha aqui o menino. Onde está aqui o cabo do cerador? Está aqui. Está morto, está. C.C. Bem, já está a funcionar. Vocês perguntam porquê é que eu não ando com o carro remota. Eu estou aqui a fazer um investimento do caraças. Não dá para andar com todos os carros. Não dá para fazer um conteúdo em todos os carros. Temos de dar certas prioridades a certas coisas. E agora a onda está aqui um bocadinho parada. Vocês estão a ver que eu estou a receber umas barrasinhas e tal. Depois, com calma, com o tempo, isto não vai acabar já. O conteúdo não vai acabar já. Com calma, com o tempo, vamos pôr-me mais umas barrasinhas. Melhoramos o carro. Fazer mais uns vídeos. Todo o seu tempo. O canal, se Deus quiser e se eu tiver saúde, vai ter muito para andar. Agora vocês estão a ouvir ali o cup. Querem ouvir o cold start do cup? Eu digo já que o cold start do cup é mil vezes mais agressivo que o Honda. Mil vezes. Querem ver? Vamos lá. Vou desligar este. Vocês não estão preparados para o cold start do cup. Vocês vão tudo. Até pega distal. Olha ali fora também o toleto remolso. Ah, que coisa linda. Olha, eu vou fechar. Malta, eu até vou desligar aqui as coisas. Que isto pega com distal. Deixa eu subir aqui a câmera. Tá aqui. Tá aqui. Olhem a compressão desta merda. A banda exturma. Eu não sei. Eu não sei se vocês com o GoPro conseguem ter a perceção. Malta. Mas isto é uma jarda. Isto é uma jarda que nem é bom. Vai estar um bocadinho de vento. Isto é tão lindo, malta. Tô lindo, tô lindo, tô lindo. Está pronto também. Este também está pronto para o cabarrote. Está tudo pronto para o cabarrote. Bem, malta, foi isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Um vlogzinho do dia-a-dia. Agora vou aqui apertar melhor a bateria. Vou deixá-los a trabalhar um bocadinho. Recarregar baterias. Trabalhar, circular óleos, circular águas, circular tudo. Conforme vamos tendo novidades, eu vou falando convosco. Já sabem, subscrevam, partilhem. Fiquem bem. E, gandagás, na descrição vai estar as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, plataformas de apoio, essas coisas todas. Vá, gandabraço e um gandagás. E já sabem também, material, autopart, é o patrocinador do canal, mas à parte disso, já sabem, autopart, entregas de um dia para o outro, dois dias no máximo, material bom e barato. A gente quer é barato. Mais uma vez. Valeu, obrigado por estarem aí. E o gandagás. 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 E o gandagás.